E a mulher, a chuva levará o sangue que a luta Deixou derramar na pele a dor Um burço tão cruel Jamais a nossa voz vai calar Um ato assim pode acabar com a vida e nada mais Porque nem mesmo a violência destrói ideais Tem gente que não sente que um mundo assim Viva a tinta Só do eu e você E eu dance what has been E eu dance what has been Só do eu e você Que fragilidade O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.